Como assim tu não canta, pai? Ah, quer isso, velho? Cantou o pico que é esse que não sabe cantar, ó. Cadê a música aí? Mostra aí pra nós ouvir. No celular ou no cantando? No celular, coé. Ele falou que produz como a música? Sozinho em casa, ele tem só 17 anos, velho. Vai, mostra aí. Me responde uma dúvida aqui. 17 anos eu tenho que fazer aqui, eu não fiz 3 anos, né, eu? Eu vi ele te olhando, você olhando pra ele, você olhando pra ele. Tem alguma coisa os dois, amor? Não, mano. A pergunta é que não quer calar. Somos amigos. Os amigos. Que a cara dá nada. Mas por que assim? Não, eu vi tu olhando, ela olhando, um sorriso, outro sorriso. Só pra... Tem alguma coisa os dois? Mas se tem, é entre eles dois, aí. Eu tô só comendo a minha fruidinha aqui. O letrado já caiu no seu olhar? O letrado é meu parceiro, cara. Ele brigou com o Matheus por causa do quê? Aí eu não sei não, foi por causa de cana. Matheus, um dia rasteira, ele tava com raiva. Não, fala, fala. Não, pra fazer a verdade, ele tava com ciúme, porque ele tava achando que eu e Diogo tava tendo alguma coisa, só que a gente não falou. Mas não, não tava. Aí deu uma rasteirinha de levo assim, ó. Aí levou outro mundo. De ciúme, pai? Tô falando que essa... E tu, pai? Quantos anos você tem? Tenho 17. Perdeu a vinhada já? Com certeza. Sabogou alguém esses dias? Não. Quanto tem pra trás? Quanto tempo que você já deu? Acho que uns quatro meses. Quatro meses sem sabogar? Por quê? E você acha que não dá pra focar em você e sabogar? Cara, acho, mas ninguém quer, né? Então... Ninguém quer, pô. Tem um cara bonito, presença. Falta autoestima em tu, sabe por quê? Porque eu pedi pra tu cantar, tu falou, não vou cantar, não vou cantar. Tem um cara da hora, pô. Pois é, porque eu tenho muita vergonha, tá ligado? O sabogar, tem muitas vezes... Se você souber utilizar eu, sou um pouco assim, porque é o carnaval, pai. 2018, sem dinheiro, sem porra nenhuma. Você tinha que ter lá, meu pai. Ou tu ficava sem lá, mas tu vê teu parceiro pegando 15, 20. E você lá, sem pegar ninguém. Tem que desenrolar, tem que desenrolar. O choro vinha, pai. Você vê seu brother não pegando ninguém. Já foi pro rolê sem pegar ninguém, seu amigo. Todo mundo pegando. E tu lá, triste, chorando. Até hoje acontece isso comigo, né? Não é triste? Não, tem vez que eu vejo o Imbu? Calma, não tem caso que não, Nara. Não tá ligado, aconteceu isso com ele. Com ele, todo dia? Imbu pegou bem assim. E eu não fiquei com ninguém, eu te juro, tu tá ligado? Que eu não sei se mentir, não. Não fiquei com ninguém, cara. Por quê? Mas você tem que... Não, eu cheguei, mas parece que me abençoaram lá. Ele chegou em mim, ele chegou em mim. Tem uma amiga minha lá, ele olhou pra mim e fez... Tamiris, por favor, ajeita alguém pra mim, que desde que eu chegar em Capengueira eu não sei o que ia ficar com ninguém, não. E a gente já tava quase indo embora pra gente. E não dá tristeza, pai. Agora se eu te dizer a vergonha que eu passei de lá em Capengueira, tu não acredita, não. Conta. E eu ando sem conhecer, porque aleatoriamente eu fico mandando mensagem pros outros, tá ligado? Que eu gosto. Tu acredita que eu mandei um áudio. O que que foi, pai? Eu, mano. Vendo lá. Corro lá no Instagram e vendo a menina bonita, mandei um áudio e tal. Né? Feliz ano louco. Sim. Quando eu chego lá na... Né, na filha do prefeito? E aí? Eu não sabia. Aí ela me... Não, mas é do prefeito do Suelho? Do Suelho, cara. Tu mandou mensagem pra mulher do Sushi? Não. A filha dele, cara. Que nós conhece? Aham. E aí? Não, mas eu não sabia que era filha dele. Aí quando chegou lá, nós tiramos a foto e me marcou. E ela queria? Aí eu fui ver e achei esse áudio. Aí ela disse, não, foi tu que me mandou aí um tempo atrás. Você mandou um áudio pra ela? Cara, eu fiquei morrendo. Falando que queria conhecer ela? É, achei ela gata e tal. E ela respondeu? Aham, respondeu não. Estou feliz ano novo. Estou feliz ano novo. Mas tu já passou a sensação que eu sinto. E no rolê? Não é triste? É. Cada vez os outros pegam. Então, pai. O Sábio H tem tudo a ver com sucesso. Se você souber utilizar, obviamente. Se você ficar o dia inteiro no Instagram, mandando mensagem, bababá, 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 não vai mudar. Mas se você souber utilizar... Tem que chegar nos meus final, né? Não, tem que chegar no consenso. É uma conversa que vocês não estão preparados a provar. Mas... Mostra a música aí. Acessa o Telegram. Isso, mais ou menos isso. Eu já expliquei isso, já. Mostra a música. Fecha pra mim ou fecha assim? Quem produziu a sua música? Eu mesmo. É do quadro, gravei. Só peguei o vídeo da internet e... Esse beat não tem direitutora não? É, tem da internet. Mas, tipo, pra postar em Spotify e tal, você tem que comprar. Mas pro YouTube dá pra postar? Pro YouTube pode postar. Cadê? Põe lá, senão vai dar bem. Põe lá, senão vai dar bem. Você vai falar, sai muito veneno. Nada de senha. Canta. Canta. Não é que é bom, Tom. Não, ele é, cara. Se não se aliviou, nem, ó. Hã? Cantar eles dois aí, que eu acho que... É, canta os dois. Ela é potencial, ela também não cantava. Não, ó. Eu morria de vergonha, sério mesmo. Quando chega lá na mansão, o Tom foi assim, canta. Entendeu? Desse mesmo jeitinho aqui. Desse mesmo jeitinho aqui. Aí tá morrendo vergonha. Morro de vergonha, mas tem que cantar. Não, eu nem saio da minha voz. E qual o seu sonho, pai? Cara, é cantar num palco. Tipo, todo mundo lá cantando. O que saiu da minha cabeça, sabe? Eu acho que isso é... É satisfatório, sabe? Acho que todo artista quer isso. E tu se inspira no Teto, não? Cara, eu sou muito fã do Matuei do Teto. Eu converso com o Teto lá de vez em quando. É, ele vai pra São Paulo sempre, né? Mas eu sou muito fã deles. E, eventualmente, eu quero conhecer eles, com certeza, né? Mas sim, eu me inspiro de certa forma. Mas eu não tenho um artista que eu me inspire e tal. Tu tem um vulgo já? É Tony. É porque meu nome é Igreja Tony. Aí é só Tony. Não tá muito simples, não, Tony? É, eu não sei o que eu vou falar. Seu Tony. Seu Tony? Não, aí não, né, pai? É porque meu Instagram é underline Seu Tony. Aí todo mundo chama de Seu Tony, entendeu? Seu Tony eu acho que é legal também. Eu tentei criar muito um apelido pra mim e, tipo, eu pensei, tem que ser um nome fácil, um nome curto e que todo mundo pudesse... Qual é o som? Qual que é o meu espalho aí? Eu acho que o Brasil, ele tá aceitando muito a mescla de músicas, pô. É o estilo trap com o estilo do Nordeste, que batidão e a mistura toda e tá dando muito bem. DJ Guga com... gravou com o DJ Guga, o Wesley Safadão e o filho do Zé Felipe. Sabe de música não, porra? Não. Tá estourada essa música, pô. Eu fico vendo lá o Spotify, fico mandando o pessoal. Mas tu tem potencial, pô. Canta outra música aí, sua. É... Um dia, imagina, se tu quer ser um cara que vai cantar num palco pra pessoas te verem, você tem que ser confiante pra você no espelho. Porque lá no dia você tem que ser o melhor pra você. Se você não for o melhor pro público, tanto faz, foda-se. Você tem que ser o melhor pra você. E pra isso, você tem que olhar no espelho todo dia. Errei, errei, errei. Porra, hoje eu tô bem. Tô evoluindo. Então o começo é olhar no espelho e cantar, porra. E agora é o momento de você errar. Porque tu só tem... Nós, não pode errar no palco, né? É porque você botou o selá aqui na minha cara e eu devo. É isso, porra. Eu devo, esqueci tudo agora. Quantos carnaval você já foi, Nara? Nenhum, cara. No Paraguai não tem carnaval. Não tem micareta? Não. Até nem aqui que eu tô há um ano eu não fui. Esse ano eu vou. Mas esse ano eu não tenho, Nara. Não faço isso, Nara. Nós passamos um, entendeu? Aonde isso? Carnaval, mansão, rapaz. Mas tem que ir no carnaval raiz, mano. É que o carnaval é você. Carnaval raiz, a mulher tem que beijar mais de 30. Você vai me levar? Para ir pro teu grupo me levar pro carnaval. Vai beijar mais de 30? Não. Não. A bacana não pode, mano. Você já foi... Já foi pra mim, cara. Para, me parou, patrão. Trio elétrico, Nara. Já foi pra micareta, Nara? Você já foi pra micareta? Fechou quanta? Várias. Micareta. Pergunta pra ela, pergunta pra ela. É o dia que o mundo acaba, Nara. Carnafacú. Você só passa assim, Nery? É. O mundo acaba, Nara. É que só você sai de um, então na outra. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Eu vou passar assim. Já foi em algum micareta desse nível? Não. Carnaval. Mas eu já fui em carnaval de Caicó. Três anos que eu não sei que teve. Qual foi o recorde lá? Rapaz, acho que um e seis. Eu sou tranquila, cara. É seis de papo, né? Eu sou tranquila. É porquilo, né? É a festa. É exatamente. Seis, Nara. O que você acha? Meu Deus. Nara, é bom, Nara. Vigência, mas eu vou mais, Nara. Eu vou deixar o mais. Ai, por causa do rio, não, Nara. Não? Não. Micareta, Nara. Me leva, cara. Fecha, Nara. Me leva aí. Me desolta, Nara. Deixa eu dar uma bebida, Nara. Lembra quando você ficou bêbada? Vai. Lembro, eu fiz merda. A patrô é pura. Falei merda, não fiz. Esqueça. Por favor, merda. A patrô é pura. A patrô é pura. Fiquei bêbada na mansão e comecei a falar merda, mano. E eu pensei que eu tava falando baixo, eu gritava. Ei, a patrô é pura. Não esqueça, a patrô é pura. Tem que canalar o Oceano. Psh. 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 Canta, pai. Tava disfarçando só pra tu criar coragem. Deixa eu só pegar o comecinho, pai. 17 anos, eu não tinha nem perdido a vida de idade ainda. Foi perder com 20. 18 pra 19, 20. Essas idades aí. Você perdeu. Meu BV eu tirei com 16. Eu curti minha infância, batendo figurinha. Bora, pai. Bora, pai. Não, não perdeu aí. Masha? Masha. Não, o menino vai ter que cantar primeiro, pai. Então, psh. Vai, gata aí. Gostou do evento, pai? Moço Foró. Top. Academia Mecafit. Mecafit. Loja GR Suplementos. Body Nude também. Tem outra? É, tem Body Nude. É isso, pai. Vamos meter o treino? Ih, pai. A mulher que tá ali fora da tua mulher? É. Os caras querem gravar ela, hein, pai? Deixa eu ver se é ela mesmo. Deixa eu ver, pai. Cobre o Imbu, pai. Cobre o Imbu. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Cobre o Imbu, pai. Deixa eu ver se é só o Michael ali mesmo. Pera aí, pai. Cadê o Imbu? Cadê o Imbu, pai? Cadê o Imbu, cu? Cadê o Imbu? Ali, ó. Oi, Imbu. O cara tá te chamando aqui, pai. Gabriel. Chega puto nele, pai. O Imbu tava querendo te gravar a todo momento, porra. Sim, é. É. Não tem lá tu não, macho. Você já sabe o que é, né? Tu queria gravar a menina do cara, porra. Nessa máquina, é tua. Eu queria a outra lá, Maguinho. Não. Mas pode eu fazer um projetinho. Ah, distração. Ele ficou bravo, pai. E eu que gravava isso? Chama o letrado lá, pai. Fala aqui. Fala, pai. Deu ruim. Letrado! Chega aí, pai. Não, se for melhor, não queria não. Se for melhor, não queria não. Eu não queria gravar lá, não. Quer dizer, eu que quis. Ah, cabra tá pesta, pera. Isso aí, meu caramba, não arruma tu lá. Ao invés de vir pra cima, não tem, não tem, não tem. Se tu botar aí, tu botar aí jurado aí, tu vai ver, mano. Ih, ligado, então não, parceiro. Perdi uma milha, gente. O que foi? Tu queria gravar a menina do cara, porra. Eu queria gravar? Tu tá ficando doido, é? É, não, né? Eu não falei isso, não, rapaz. Tu tá ligado que esse cara não vai ficar aí. Foi isso que ela não vai solteira, porra. Ih, caramba. Tu vai acreditar nesse trânsito, tá doido. Como é? Não, não sei que isso aí, não. O que foi? Levanta no peito, ó. Eita. Ih, aí confia, pai. Jogou tudo. Tu confia nela, pai? Sempre sério. Uma semana com a gente na mansão, de boa? Já, mano. Calma, é ele que... Só queria testar ele. Confio, confio, confio. Confia no taco, pô. Um mês, dois meses. O tio falou, eu queria ver ele, hein? Eu queria ver ele, né, pai? Porra, tu. O que foi, pai? Agora tu é foda, parceiro. O que foi? O cara tá... Ih, eu acho que... Ele ficou bravo, pai. O que deve é tudo. Ficou bravo o cara, pai. Agora é o seguinte. Temos meninas na mansão. Você libera ele pra passar uma semana lá? Não, tem jeito. Tem que confiar, porra. Ele confia em tu? É, mas eu confio nele. Mas eu confio do meu lado. Não, não é justo, né? Aí, lascou, hein? E aí? Homem não. Homem não? Ele é top, mano. Porra! Você acha que eu vou, né? Ixi! Fazer um teste cardíaco em tu, mano. Você tem isso, mano. Tu ficou vermelho o cara, pai. Eu fico mesmo. Bora, vamos dar fila, pai. Olha lá, galera. Gente, favor. Bora, bora. Bora, 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 galera aí, pai. Namora, pai? Você namora? Mentira. Cadê a linhaça? Namora. Não casei não, namora. Namora só, né, pai. Namora, pai? Porra, viado. Os caras estão no comprometido, amor. O que foi, mano? Acredite, acredite. É, eu tô da ele, tem o que ele me conheceu. Ele disse que é empresário, né? Dizem, dizem, dizem. O que ele me... Ah, meu conselho, né, pai? Eu tô conversando agora. Eu vou conversar, eu não sou empresário, isso aí. Tá decidido. Tem o que querendo ou não querendo. É empresário do quê, pai? Do talocudo. Do quê? Do talocudo. Do quê? Eu sou empresário do talocudo. Tá o quê? Tá loucudo. Influenciador, explica. Influenciador, tá loucudo que tu falou aqui. Tá loucudo? É, tá aqui. Também, também. Tá no YouTube, pô. Tá o quê, pai? Tá onde? Tá onde? Tá onde? Então, que apelido é esse, pai? Mas tá loucudo. É o quê? Os mais íntimos, tá tá. Não, repete pra mim. Tá o quê? Tá loucudo. Por quê, essa porra? Mas quando eu comecei a fazer vídeo, o pessoal começou a me chamar de louco da internet. Isso que eu venho é louco, não vai dar certo isso aí. Tachola, pai? Hein? Tachola? Isso. Depende do teu propósito, né? Não, sério mesmo, Tachola? Eu tenho um pode, eu sei, tá? Depende do que tu tá perguntando. É, depende do que tu tá perguntando, hein? Embo. Não, embo não. Só tem eu aqui, tá loucudo. Tudo que tu enviou, só tem eu embo. Explica pra galera, tu nasceu em Mossoró? Nasci em Mossoró, me criei em Mossoró. O que tu faz da vida aqui? Sou comediante. Comediante. Eu te chamei pra mansão. Por que que tu não foi? Rapaz, eu fui lá com tu. Pega o meu WhatsApp aí, Fred. Tu não pega nada. Tá. Ela é desse jeito, tá com eu. Aí eles dizem, vamos lá projetinho, projetinho pai. E é isso? Vai marcha, marcha, aí eu... E aí? Não deu certo não, projetinho. É, tá aqui esperando aqui, ó. A marcha aqui, ó. Tu faz um tipo de vídeo que eu quero fazer na mansão. Tu entra num personagem, correto? Isso. Eu quero fazer lá embaixo da mansão maromba esse tipo de conteúdo, pai. Tu não vai ser lá mais um embo. Tu vai ser o... Roupa maromba. Três, quatro. Matela branca. É, alguma coisa. Não, tu vai ter, não. É o cromo aqui. Não, tu vai ser o menino do chinelo, um exemplo. Eu vou ser o dono do bar. Eu vou ser o dono do bar, onde vai rolar treta, porrada, ciúmes. A menina nova chegou, então. Eu quero fazer isso lá, pai. Tipo... Tipo a Vila do Chaves. Tu tá roteirizado com roteiro. É, exatamente. Roteirizado. Roteirizado. Tu que faz esses roteiros, cara? Isso. Eu faço tudo. Hoje eu também não obitava, mas hoje eu contentei um cara pra fazer a edição pra mim. Pra me ter mais tempo e criar mais roteiros. Mas é tudo sozinho. Tu foca mais no YouTube, Instagram, TikTok? YouTube. YouTube. Você sentiu que esse dia o YouTube caiu, aumentou? Não, tá crescendo, graças a Deus. Vizu também? Que boa. Oito vídeos consecutivos em alta. Que maria, pai. E nós aí sofrendo, tem que aprender com o cara, né, pai? Então é voo, aí. Rola, rola. Mas tá difícil. E hoje você tá com quantos inscritos? Eu tô com 1.460. No YouTube? Isso. Instagram? Tô com 560 mil. Tá enganjado. Tá enganjado. TikTok, 5 milhões e o i3 e o i3. O mais que eu tenho é no TikTok. 5.5 milhões de inscritos. O que falta na tua ajuda, na sua vida, pai? Falta nada, né? Tá de boa, já? Cara, mais sabedoria, né? A gente nunca sabe de tudo, né? Então a gente tá estudando pra... Isso caiu bem, hein, pai, da pergunta. Corre, é isso. Quer aprender com a gente na mansão lá, pai? Uau, troca, troca. Eu acho que tu tem o potencial ir pegar... A gente tem uma base muito forte. Tu gosta, né, pai? De quê? Tu gosta. Tu sorriu muito nessa... Não, não. Tu gosta. E agora eu tô desconfiado, pai. Os dois juntos. Tem que ajudar, né, pai? A gente tem uma base muito boa em São Paulo, né? Com certeza. A gente formou muitas pessoas. O Imbu... Cremozinho. A base em São Paulo é muito forte. Eu acho que a gente tem agregado na tua vida e tu agregado na nossa. Sim. Quer ir em segunda, Corre? A Leandro, o cara é a oportunidade. Quer ir em segunda? Segunda agora? Tem compromisso? É, vai ver a agenda. É, bora, mas a gente cola. Não se rola. Porque daqui pra São Paulo... Tem irmã? Tem. Solteira? Não, tudo casado. Prima, prima. Tem que ser que é um personagem mulher. Pode ser que... Aí ele perdeu e depois olha pra ele, tá vendo? Se tu der... É... Tia, solteira? Não tem nada? Não, minha família é muito pequena. Porra, pô. Tudo é evangélico. Amiga? Não. A bisavó? Não, não, não. Só que toda a pessoa que eu sou casada, aí não tem uma amiga. Não, não. Daqui a pouco tu vai falar que é virgem, né, pai? Não, eu tô casado, pô. É, não? É, não. Ou sei, já viu ele. Ou sei. Não, não. Tá casado mesmo? Sou, eu sou. Com quem? Com a mulher. Por creio que pareça. Pode não parecer, né? Eu achei que ele era a Tchola, velho. Que acompanha, eu vejo algumas coisas dele lá. Só que se o personagem... Eu sou o Héctor. Ele é casado com a Tchola. Esse aqui sou eu mesmo aqui. Deixa eu ver tua mão, pô. Toda de ouro. Ele se apaixona pra mão dos cabos. Rosa, pum. Mas isso aqui já é o personagem. E se o calção quer LGBT quem mais? O calção aí, ó. O calção é LGBT quem mais? Isso aí, ó. Segunda-feira? O que vocês têm de compromisso aí esse mês? Nós temos uns dois shows ainda. Show? Vocês fazem show, pai? Fizendo agora com o Tiro Limbo, né? Agora... Tu vai lá, se apresenta, pum. Isso. Eu faço pra você andar, faço pra você ir atrás também. Esse é um processo que você poderia fazer, pai. Que a gente deu ideia lá atrás pro Crimozinho e hoje ele tá fazendo. A gestão 360, né? Você tem que ir pra todo lado. 360. Quando for segundo, eu posso ir na próxima semana. Não, compromisso assumido. Vamos nessa. Eu mandei meu WhatsApp no seu direct. Pega lá que é mais fácil de contar. Não, já pega agora, já. Pronto. Show. O potencial aí pra somar, né, pai? Tu tem um potencial aí que... Tá certo. O Nordeste é o pulmão do Brasil, pô. É, mano. Ninguém segura não. Ninguém segura não. Quero fazer stand-up também, não te ajuda. Sim. Quero ser músico, cantor João Gomes. Me inspiro muito nele cantando. Para aí, para aí, para aí. Você já viu o Cobrecha Bombado? Aí, o Cobrecha Bombado. Eu saio, filho. Eu saio, eu saio. Eu até gosto. E entrou no personagem seu já? Não, 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 não. Não entrou no personagem. Tu já quer empresariar o cara, é isso? Não, não, não. É só reconhecer o talento. É isso? Tu é solteiro, pai? Não, casado. Eu te fazer uma pergunta, eu não posso. Que bom. Que bom, né? Bora, pra fila? Tem que perguntar antes. Eu tô namorando. Agora. Tá namorando, pai? Com várias. É. Bora, pai. Tá namorando, pai.